Cada um recebe a faixa por um motivo diferente. Então, os alunos normalmente, tipo, você diz aí, pô, aquele cara pegou a faixa roxa, a sua faixa azul, pô, amasso ele, cara. Ele não pegou a faixa roxa por a qualidade dele do rola, cara. O cara é um cara que gosta de estudar o jiu-jitsu, é um cara super agregador dentro do grupo, os valores dele são diferentes dos seus. Tem aquele cara que não nasceu pra ser um casca-grossa, mas ele nasceu pra agregar o grupo, pra fazer o outro estudar mais, pra botar o outro colega que não tá treinando tanto pra cima. Coisa que talvez tu não seja especialista nisso, cara.